Vamos lá, vamos continuar com o show, vamos fazer um blues chamado Amigos de Copo, eu não sei porque que a gente coloca esses títulos, mas tudo bem Além dos meus amigos Amigos de Copo e de Cruz, tudo que eu tenho na minha vida é o meu, é o meu blues Tudo que eu tenho nessa vida é o meu blues O meu, o meu blues Eu, tô bem mais perto do inferno Do inferno que do céu O único carinho que eu tive Foi, foi de uma puta no bordel Eu cansei, cansei de acordar sozinho Num quarto De hotel Ao lado De uma garrafa vazia Então não vem me falar da dor Da dor, do amor ou qualquer dor que for É que eu Eu já passei Por todas elas Se quiser fazer algo por mim Quando me encontrar Num botequim Pague Pague Uma dose Pra mim Pra mim Fábio Além dos meus amigos De Copos de Copos de Copos e de Cruz Tudo que eu tenho nessa vida é o meu, é o meu blues Tudo o que eu tenho nessa vida é o meu, é o meu blues O meu, é o meu blues O meu blues Eu, tô mais perto Mais perto do inferno Que do céu O único carinho que eu tive Foi, foi de uma puta no bordel Eu cansei, cansei de acordar sozinho No quarto No quarto Num quarto Num quarto de hotel Ao lado De uma garrafa vazia Então não Então não venha me falar da dor Da dor Pague Pague Uma dose Pra mim Pra mim Um 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 Um